Polêmica no mundo do futebol. A eleição de Lionel Messi como o melhor jogador do mundo de 2023 pela FIFA causou estranheza, inclusive entre seus fãs mais fervorosos. Muitos acreditavam que Haaland, com seus títulos e recordes pessoais no ano, merecia muito mais o título de melhor jogador. Essa escolha gerou debates, principalmente porque a Copa do Mundo não era critério para a premiação, contando apenas o desempenho no ano passado, quando o Messi já estava nos Estados Unidos jogando pelo Inter Miami. Ainda assim, parece que o título mundial da Argentina no Catar pesou na decisão, levantando dúvidas sobre se Mbappé não teria sido o melhor jogador daquele torneio. Isso traz à tona a questão da credibilidade dos critérios de premiação da FIFA, uma vez que Messi, apesar de ser um dos maiores jogadores da história, foi premiado em anos onde outros atletas tiveram desempenhos muito superiores. No final, o caso Messi levanta questões importantes sobre como avaliamos e premiamos os atletas e sobre a justiça desses prêmios no contexto do futebol mundial. Agora eu quero saber a sua opinião. Será que Messi realmente mereceu o prêmio de melhor jogador do mundo de 2023? Diz aí. Valeu.